Dois ônibus foram incendiados em Betim, na Grande BH. A primeira ocorrência foi registrada no bairro São Caetano durante a madrugada. A segunda na rodovia Fernão Dias, perto da refinaria São Gabriel, desculpa, refinaria Gabriel Passos, por volta das 5 da manhã. A PM ainda não identificou quem colocou fogo nos dois ônibus.